Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Car Mercant Simulator 2015 galera Galera, hoje nós temos essa baratinha aí né, carrinho bem pequenininho, bonitinho Como eu falei pra vocês galera, com o decorrer do jogo a gente vai pegando carros novos e diferentes né E esse galera, é um carro de uma DLC, o nome dele claro, óbvio, não é baratinho, o nome dele é Maluch Ele é uma DLC que você compra e acrescenta o carro ao jogo Mas vamos ver aqui, o porta-malas dele é na frente galera, que resenha, a bateria fica aqui Então se o porta-malas é aqui, o motor é aqui atrás Exatamente, que diferente galera, aqui é o capu e lá o porta-malas é igual o Fusca né O Fusca é assim também Mas vamos ver aqui qual é o defeito que ele tem O desempenho dos freios estão ruins Ah, as peças defeituosas, bomba de freio, Maluch Bomba de freio, nossa que estranho Lonas de freio e tambor do cilindro da roda Então a parte é no freio, provavelmente é tudo aqui né Eu acho que sim, espero que sim Vamos mandar ele lá pro elevador Mas é até bonitinho o danado né galera O danado é até bonitinho, bem pequenininho, bem uma coisa mais cortocota Então já que é o freio aqui, vamos tirar aqui O bom que é esse daqui só tem 4, 4 parafusos né Sim galera, e já lembrando a vocês Que quem perdeu algum episódio da série Na descrição desse vídeo, tem um link da playlist da série Só é você ir lá e conferir todos os vídeos dessa série Muito da hora, todos os vídeos do carro mecânico Estão nessa playlist, então dá uma conferida lá, beleza? Bom, aqui a gente achou a bomba de freio Vamos tirar ela né Que estranho né, nunca vi um carro com bomba de freio É porque é o carrinho antigo, deve ser né É a bomba de freio, a lona né Lona de freio e tambor do cilindro da roda Tambor do cilindro, suspensão Tampa Tambor de freio frontal Tambor do cilindro cara Vamos tirar aqui né Tem mais coisa para dentro Tem umas lonas de freio aqui Tambor de freio, parece que é aqui o tambor de freio Tambor do cilindro da roda, tá vendo? Lona de freio aqui Deixa eu ver se dá para Não dá para examinar Aqui pelo que eu estou vendo, tá bom né Vamos ver aqui se o que a gente tirou daqui tá Tá tudo bom Então a gente vai colocar de novo né Para não perder tempo Já que a gente viu que tá Primeira, não precisa ser trocado A gente já coloca no lugar e depois não precisa ser colocado de novo Eu espero que seja um adiante no serviço da gente né Lembrando, opa, aqui eu já estou vendo coisa estranha, olha, aqui as lonas de freio, essa daqui está ruim Tambor do cilindro da roda, esse aqui também está ruim, mas esse aqui pelo que eu estou vendo está bom Então não é aqui, vamos tirar daqui, vamos ver, agora só falta o tambor, as lonas, só é uma, a gente já encontrou ela Agora a gente tem que procurar o tambor do cilindro da roda Estou feliz galera, estou feliz, o jogo é muito da hora, já achamos, já achamos, está rendo 25%, parece que ele está 16%, não está nem 25% Nossa, vamos lá no computer, que a gente ainda não tem o tablet, como eu sempre digo Opa, não é aqui, o maluche, é aqui, está vendo, loja de peças, maluche, então as coisas dele estão aqui É o tambor, tambor do cilindro da roda, beleza, lona, lona de freio e qual é o outro? Bomba Bomba de freio, exatamente, 90 doleta, carinho, com um carrinho antigo desse Mas, vamos logo botar aqui, né, exatamente a bomba de freio Novinha, chega, está brilhando, nossa Vamos botar aqui a lona, né, de freio, dessa que está ruim, que era o que estava ruim, né, a gente vai trocar E aqui a gente já monta esse pneu, já deixa ele pronto Beleza, já está resolvido, dois problemas já resolvidos Vamos ver aqui, aqui era o tambor, não era, que estava ruim, exatamente, beleza A lona de freio, a tampa aí do negócio do balacobaco, do negócio do traco, traco E a tampa aqui, né, falta essa tampa A roda, e está resolvido o problema desse maluchinho, essa baratinha, coisa mais fofa Vamos baixar o elevador aqui Nossa, quando for mexer na parte do motor desse carro Deve ser muito estranho, muito diferente, muita coisa que a gente nunca nem viu, galera Mas pronto, está aí, ó, tudo verdinho, tudo certinho A gente gastou 136, ganhou 272 doletas Foi bom, foi mais que o dobro, né, que a gente gastou Eu acho que sim, não, o dobro, exatamente, o dobro Mas vamos lá entregar, entregar, integrar esse, entrega Vamos devolver o carro ao dono A gente está quase 4.500 dólares, tá bom Quase 2.000 de experiência, eu acho que no próximo carro A gente já consegue 2.000 de experiência, né E assim a gente já comprou mais outra ferramenta, né Dar um upgrade nas ferramentas, para ser mais rápido Mas, bom, galera, então é isso Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito Se não é inscrito no canal ainda, sinta-se à vontade para se inscrever Compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais Porque você ajuda demais o canal, galera Indica o canal para um amigo de vocês Que vocês ajudam mais ainda Beleza de Creuza, seus Creuzos Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha Valeu E... Fui E... 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 Obrigado.